Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem, cumprimentando você, que nos acompanha aqui pela TV Assembleia e que nos ouve diariamente na FM Assembleia 96,7. E a gente passou daquela marca maravilhosa dos 3 mil programas, 15 anos no ar do Questão de Ordem, que celebramos na quinta-feira passada com o programa especial em que recebemos aqui, fizemos uma entrevista que teve grande repercussão na imprensa, com o ex-presidente da República, Michel Temer, que foi o programa 3 mil. Hoje estamos já no programa 3 mil e três. E vamos falar dos desafios das micro e pequenas empresas e empreendedores individuais aqui do Estado do Ceará e do Brasil também, por conta da pandemia, nesse pós-pandemia. Porque começa nesta quinta-feira e nesta sexta-feira uma convenção nacional, que é a 18ª Convenção Nacional da Micro e Pequena Empresa, aqui em Fortaleza, nesta quinta, dia 2, e nesta sexta, dia 3 de dezembro, porque já estamos entrando aí no mês de dezembro, é o mês das festas, é o mês do Natal. Cumprimentando você que nos acompanha de terça a sexta aqui na TV, e às 10 da noite, de terça a sexta, você ouve o Questão de Ordem pela FM Assembleia 96,7. Às segundas tem o Plenário Esportivo, a nossa mesa de redonda sobre futebol, esportes, de uma forma geral, e terça a sexta o Questão de Ordem aqui na TV e também na FM Assembleia 96,7. Está no ao programa, as micro e pequenas empresas são as maiores responsáveis por mais de 71%, é muita coisa, dos 2,5 milhões de empregos gerados do Brasil, entre janeiro e setembro deste ano, segundo levantamento oficial do Sebrae. Pesquisas do Org apontam que cerca de 50 milhões de brasileiros veem a possibilidade de empreender nos próximos anos como uma forma de sair da crise. No Hotel Praia Centro começa nesta quinta e sexta a Convenção Nacional da Micro e Pequena Empresa aqui em Fortaleza. Eu estou recebendo aqui no programa o presidente da FAMPEC, que é a Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, o Edvaldo Nunes. Ele acaba de ser reeleito agora em setembro deste ano, dia 30, para mais um mandato, até 2025, à frente da Federação das Associações da Micro e Pequena Empresas do Estado do Ceará. Eu vou conversar com o Edvaldo sobre os desafios, sobre os impactos da pandemia nas microempresas, sobre a importância desse segmento para alavancar a economia do Ceará e também, evidentemente, a economia do Brasil. Está no ar o Questão de Onda abraçando aos nossos milhares de ouvintes e telespectadores. Edvaldo Nunes, é um prazer recebê-lo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Renato. Boa noite, ouvintes da TV Assembleia. Para nós que fazemos... E da FM também, você está na rádio, hein? Ah, da FM, sim. Você está para todo o Ceará, a FM Assembleia, desde agosto de 2017, que o nosso programa, graças a Deus, também está nas ondas do rádio, na FM 96,7. E, bom, para nós que fazemos a Federação das Micro e Pequenas Empresas do Estado de Ceará, é uma honra estar aqui conversando com vocês sobre assuntos importantes do nosso setor. Muito bem. Vocês congregam quantas micro e pequenas empresas, Edvaldo, aqui do Estado? Quantas são? A nossa federação, ela representa uma cadeia hoje que chega a 8 mil micro e pequenas empresas do Estado de Ceará. Nós estamos em 89 municípios do nosso Estado e compomos uma cadeia de 102 associações de micro e pequenas empresárias. Muito bem. A microempresa é aquela que tem o faturamento até um determinado valor, não é isso? Definida por lei. O MEI, até 81 mil reais. O que há? O MEI, o micro e pequeno empreendedor, que também é o nosso público. Certo. Até 81 mil reais, nós temos o MEI, que é o micro e pequeno empreendedor. Faturamento anual? Anual. Certo. Foi aquele projeto de inclusão social dos informais que o governo criou nos 2009 para 2010. Certo. E o MEI, ele fatura até 360 mil reais. Muito bem. Temos a EPP que vai a 4 milhões e 800 mil reais. E quem emprega no Brasil, de fato, até existem as grandes indústrias que também empregam, evidentemente, mas é a micro e pequena empresa, é isso? É. Nós temos um plantel importante do setor da micro e pequena empresa. Nós representamos 99% de todos os estabelecimentos desse país. Em termos de geração de emprego, nós fazemos com que esse segmento gere 57% de todo o emprego desse país e 57% dos empregos gerados nesse país, a mão de obra. E aqui no Ceará, mais ou menos isso também? É, relativamente, se a gente pega o número do Brasil, a gente faz a relatividade e o Ceará também representa isso. Muito bem. E 27% do PIB. Do PIB. Olha aí que coisa importante. Edivaldo, as micro e pequenas empresas, os empreendedores individuais, eles estão em toda a cadeia da economia, seja de confecções, seja... Vocês abarcam tudo, não é? É, a micro e pequena empresa... Energia eólica, energia solar, tem microempresa também disso? Tem, a atividade das energias renováveis são atividades que têm um poder aquisitivo maior. Mas na cadeia dos fornecedores e prestadores de serviços, sim, são micro... Que é o seu caso, inclusive. Que são micro e pequenos empresários. Que é o seu caso também. Exatamente. Muito bem. E vocês vão realizar a 18ª Convenção Nacional, que vai ser lá no Hotel Praceto, aqui em Fortaleza. É. Ali perto da praia, não é? Moçota Bosa, não é? É, em frente ali ao Sebrae, que é o nosso grande parceiro. Em frente ao Sebrae, que é um grande parceiro de vocês. Muito bem. E essa convenção é nacional, ela vai ser presencial? Como é que vai ser? Ela vai ser online? É. Ou ela vai ser híbrida? O Ceará vai ser, nos dias 2 e 3, Renato, a capital da micro e pequena empresa. Nós estamos trazendo pela primeira vez, ao longo de 18 anos, isso. É a 18ª. É, a 18ª, que nunca aconteceu fora do eixo sul e sudeste. Mas o Ceará, por despontar sempre como um Estado, o Estado empreendedor, nós vamos usar esse evento, vai ser 2 e 3, respeitando todos os protocolos. Presencial. Nós vamos ter 300 inscrições presenciais e vamos ter online também, para quem tiver a assistir, que pode se inscrever através do nosso site, www.conamp.com.br. Muito bem. Dia 2, que é a quinta-feira, dezembro, vai ter abertura oficial às 7 da noite. No dia 3, o evento começa às 8h30 e vai até às 7h da noite, quando se encerra e vai discutir toda a problemática. Edivaldo, como é que passou a pequena e a micro empresa nessa pandemia? Muitos negócios quebraram. É, Renato, foi um desastre. No amanhecer daquele início de março, nós tivemos uns micro e pequenos empresários... Ano passado foi pesado. Foi pesado. Nós tivemos, a nível nacional e fazemos relação estadual, nós tivemos 10 milhões de micro pequenas empresas fechando o seu negócio e 5 milhões de micro e pequenos empresários tentando sair, segundo dados... 5 mil micro empresas fechando? 5 milhões, não, 10 milhões de micro e pequenas empresas... 10 mil empresas fecharam os negócios. E foi uma situação... Isso é desemprego, não é? Isso é desemprego, não é? Foi um encadeamento de desemprego, oferta de produto, desmotivação do empresário, dificuldade de acesso aos benefícios do crédito, enfim, foi um tsunami de problemas que aconteceu com a micro e pequena empresa. Uma sequência. Estou aqui com o Edvaldo Nunes, que é da Federação das Associações da Micro e Pequena Empresa. Bom, o governo, o governo federal, ele lançou aquele auxílio emergencial para socorrer aquelas pessoas que precisavam de dinheiro mesmo para comer, para comprar. E no caso das micro empresas, teve algum socorro? Não, na verdade, o governo, ele criou dois sustentáculos para aquele momento. Um foi para a folha de pagamento, onde o empresário poderia manter a sua força de trabalho, mas o governo estava arcando com alguns meses de salário. E o outro foi através dos recursos, do Pronamp. Foi criado um programa emergencial através de uma medida provisória, mas que hoje já é lei. Ótimo. Que onde o governo, ele criou o FGO, que é o Fundo Garantidor da Operação. Os bancos emprestavam e o governo arcava com a garantia e o risco da operação. É uma espécie de fiador. O governo era o fiador. O fiador, exatamente. Mas, assim, muitos tiveram acesso, mas outros tiveram dificuldade por conta da própria situação que eles estavam, onde eles chegaram, com falta de documentação, com falta de condições gerenciais, tiveram dificuldade. Mas, segundo os dados do governo, o resultado foi muito proveitoso. Tanto é que esta medida provisória hoje é lei. Foi criado um Pronamp, que é esse Fundo Garantidor das Operações do Banco. Muito bem. Não fora isso, o desastre teria sido um destroço, como se diz. É. Mas nós também gostaríamos de destacar o governo do Estado do Ceará, que, dentre outros, criou também o Crédito Ceará, que foi uma medida emergencial também. Teve a ação do governo federal e do governo do Estado do Ceará. É. Teve a ação do governo do Estado do Ceará. Que também, através dos recursos do antigo FECOP, ele criou... Que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Pobreza. Ele criou o Fundo Produtivo, que hoje é gerenciado pela ADESA, através de uma diretoria de crédito produtivo. E está aí o Crédito Ceará dando sucesso em todo o nosso Estado. O prefeito Sarto anunciou, ele até mandou uma mensagem para a Câmara, um programa também que vai ao encontro de um pequeno financiamento... Mulheres Guerreiras, é? De R$ 5 mil para pequenos negócios em Fortaleza, para fomentar a economia. Um financiamento de até R$ 5 mil para pequenos negócios em algumas áreas da cidade de Fortaleza. Veja bem, já também por esse espírito empreendedor, tanto do gestor como do cearense, que é nato... O cearense, ele é nato no empreendedorismo. É que o nosso Ceará trouxe essa convenção para discutir o antes e o futuro dessa nova relação do empreendedor com a nova realidade do mercado. Muito bem. Estou aqui com o Edvaldo Nunes. Ele é o presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Ceará, aqui no Questão de Ordem. O que vai começar, quinta, dia 2, é quinta e sexta, a Convenção Nacional da Micro e Pequena Empresa, que é a 18ª Convenção, pela primeira vez, sendo realizada aqui em Fortaleza, lá no Hotel Praia Centro. Edvaldo, qual é a pauta do encontro? Nós teremos uma pauta muito rica para levar ao nosso empreendedor um novo conceito, um novo olhar sobre a realidade da micro e pequena empresa. Nós vamos ter no primeiro dia os representantes do governo federal, do governo estadual, que vai deixar uma palavra de entusiasmo, de apoio a esse segundo momento. E, no segundo dia, nós vamos ter palestras voltadas para a nova realidade de mercado, de inclusão digital, perspectiva desse empreendedor buscar novas alternativas até no mercado, mercado de fora, mercado internacional. E vamos ter também os nossos palestrantes, que são consultores na área de vendas, motivando esse novo momento da micro e pequena empresa. Ou seja, o empresário, o pequeno empresário, o micro empresário, ele precisa se ajustar aos nossos tempos. Exatamente. Existe aí uma nova realidade que chegou. Ninguém pode mais fugir de ferramentas, de tecnologia, de informação. Inclusão digital. Inclusão digital. As empresas vão ter que se adequar ao meio digital. E também é o novo comportamento do consumidor. As entregas em casa, que aconteceram lá naquele momento crítico, hoje já é uma realidade. As compras, através de meios virtuais, do próprio cliente. Quer dizer, esse novo empresário, ele vai ter que se adequar a essa nova realidade e buscar competitividade. E o evento vai deixar uma contribuição nesse sentido. Eu conheço pessoas do meu círculo de amizade que são empreendedores individuais, tem uma empresa aberta, que trabalha em casa. Como trabalha em casa? Trabalha pela internet. Os produtos estão oferecidos... Eu conheço uma pessoa que está muito bem trabalhando com produtos de beleza feminina. E a pessoa entra e vê lá o portfólio. Quer dizer, ela não tem uma loja física, a loja dela está na internet, que é bem mais prática. E as pessoas olham, tem lá os preços, as condições de pagamento, pagam e recebem. É um negócio... Quer dizer, não existe a loja física. Na casa dela, ela tem um espaço onde ela acomoda as mercadorias, etc. Tem o registro direitinho. Isso é uma forma... Aliás, isso já faz algum tempo, que é esse tipo de... É claro e evidente que alguns negócios ainda exigem o espaço físico. Mas eu conheço, por exemplo, muita gente ali daquele mercado chamado Mercado da Poeira, que chama aqui Fortaleza, que vem de trabalho com confecção. Zé Avelino também. Que tem ali a loja física, mas que trabalha já utilizando as ferramentas, inclusive entregas online, etc. Quem estiver fora disso perde competitividade. Renato, o nosso micro pequeno empresário tem uma característica muito forte, que é um fator positivo, que é a capacidade de se readequar aos momentos. E assim foi feito. Tivemos dificuldade, sim, do crédito, do momento que foi pego, mas muito buscaram alternativas para se adequar a esse novo momento. E estão aí com a área digital, vendendo, comprando, fazendo os bons negócios e por aí vai. Já começou a retomada, Edvaldo? Você diria que a retomada depois do impacto... A gente, aos poucos, a economia está começando a se alavancar com a vacina, com o avanço da vacina, graças a Deus. Hoje no Brasil, só não toma vacina quem não quer. Tem vacina para todo mundo. Eu já tomei duas, você já tomou duas, não foi? Já. Já estão dando, é a terceira. Já estão vacinando até menino. Então, só não se vacina quem não quer. Ontem eu vi uma notícia importante, o Ministério da Saúde fechou com a Pfizer para o ano que vem, duzentos e tantos milhões de vacinas para o Brasil. Ou seja, é vacina para todo mundo. Então, quem não quer se vacinar, também vai pagar o ônus de não se vacinar. Porque hoje se exige o passaporte para entrar em restaurante, para ir para um cinema, evidentemente. Então, a pessoa que opta por não se vacinar, ela também vai arcar com alguns problemas que ela vai ter. Agora, quem quer, tem vacina, não é, o Edvaldo? Então, a economia, a tendência, 2022 é uma retomada. É assim que você acredita? Renato, nós tivemos os números positivos agora. Vamos falar aqui do Estado do Ceará. Sim. No período de julho até setembro, início de outubro, nós tivemos 79 mil pequenas empresas abertas. Agora? Sim. E são dados... 79 mil empresas abertas. E julho aqui? De julho até setembro, início de outubro. Quer dizer, isso já mostra um novo cenário de retomada da economia. E a gente percebe, né, os vários segmentos do setor de alimentos, do setor de bebidas, do setor de eventos, bares, restaurantes, turismo, né? Quer dizer, a vacina, ela foi um marco de referência nessa retomada. E a gente está muito crente que a coisa vai ser positiva, tanto para as nossas micro e pequenas empresas, como para o nosso Estado. Dessas novas empresas abertas, qual o segmento mais forte? Você tem essa mensuração para nos passar? Não, eu não saberia dizer a estratificação... Mas hoje a micro e pequena no Ceará, ela está presente mais aonde? No setor do turismo, no setor da confecção, ou ela está em todo o campo? É, nós temos o setor de confecção, vestuários, né? O setor de acessório para confecção, o setor do turismo, como... Porque o turismo vai ser retomado agora, né? Está sendo retomado. Aliás, eu estive com um líder da área dos hotéis e a ocupação dos hotéis em Fortaleza já está excelente. Já está em 75%. Passando 70%, excelente. Uma perspectiva de um fim de ano muito bom da rede hoteleira, né? Exatamente. Mas a estratificação do Estado de Ceará sempre é um setor do turismo, né? E aí entra toda a cadeia do turismo, né? Bares, restaurantes, serviço, transporte, hotéis e também o setor de confecção, que representa bastante o nosso Estado. Bom, o Edvaldo Nunes está aqui comigo porque vai começar a Convenção Nacional da Micro e Pequena Empresa. Quinta-feira, agora, dia 2, sexta, dia 3, lá no Hotel Pra Centro. Edvaldo, todo o Brasil vai participar, quais são os Estados já estão confirmados? Porque vão ter 300 inscrições, né, que você falou? Presenciais e online também, né? Quer dizer, vai ser em formato híbrido o evento. Veja bem, esse é um evento que compõe um conjunto de apoiadores. Nós temos o Ministério da Economia, né? Também do Fórum Nacional da Micro e Pequena Empresa. Nós temos o Sebrae Nacional e o Sebrae Local, que é presença marcante em todos os nossos eventos. E nós temos da nossa Confederação Nacional... Banco do Nordeste apoia, né? Banco do Nordeste. E a Seblé também está nos apoiando. Olha que coisa boa. O doutor Evandro Leitão, juntamente com o doutor Sérgio Aguiar, né? Que é um porta-voz da Micro e Pequena Empresa. O deputado Sérgio é o grande baluarte desse segmento, né? Ele é o grande porta-voz. Ele que está fazendo a nossa ponte aqui na Assembleia, né? E estamos esperando... Deputado Sérgio Aguiar. ...nosso presidente da Assembleia presente na abertura no dia 2, a partir das 19 horas. Então, tem o apoio da FIEC, das indústrias, vocês têm um bom trânsito, né? O Sebrae, Fé Comércio, a Assembleia Legislativa, o presidente Evandro Leitão marcando presença, com a anuência aí também do deputado Sérgio, que é o deputado desse setor, né? A Câmara Municipal também, o presidente Henrique, né? Exatamente. E a própria Prefeitura de Fortaleza. É, nós vamos estar bem presentes lá os nossos representantes do Estado. Porque é uma acolhida que nós vamos fazer... Então, é um evento grande, né? Porque, além desses órgãos que eu citei aqui, essas instituições, vocês têm ainda o Fórum Permanente da América Empresa, tem o Banco do Nordeste e tem o Ministério da Economia. Exatamente. A Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. A nível nacional, nós estamos esperando 150 representantes de todos os estados. Presenciais? Presenciais. Já estão chegando aí a Fortaleza, né? Durante todo esse dia, estamos recebendo aí os nossos líderes estaduais. É, porque hoje, quarta-feira, começa a manhã quinta, né? É. E vai ter uma programação de turismo também para... Não, é porque nós temos na prévia, o Renato, uma reunião também do Fórum da Amigo Pequena Empresa, que é o Fórum Nacional. Toda a equipe do Ministério da Economia se deslocou-se à Fortaleza, por aí você vê a grandeza dada ao evento, para acolher no primeiro momento, amanhã pela manhã e na... Até a reunião do Fórum paralela ao evento. Do Fórum paralela ao evento. E qual é a principal pauta do Fórum hoje? São as políticas públicas da Amigo Pequena Empresa, porque foi reconhecido nesse governo que não existia um foco direcionado para uma política pública, né? E aí o governo federal, através do ministro e do... Paulo Guedes? É, mas tem o secretário de produtividade, que é o Carlos Costa, que vai estar presente ao evento, né? Nós trilhamos uma linha de pensamento para se criar uma política pública para o Brasil, porque a Amigo Pequena Empresa, ela era acolhida por todos, mas às vezes não sabíamos como é que poderíamos focar. E o ministério está dando esse marco regulatório. Então, isso é importante, né? Porque vocês vão fazer o Fórum, esse Fórum vai tirar diretrizes para esse novo marco regulatório, numa perspectiva da retomada econômica em 2022, né? Exatamente. Com a presença da Amigo Empresa, né? Isso é importante. E qual é a grande demanda do segmento, hein? A grande demanda do segmento... Hoje é o crédito. É crédito. Crédito numa premissa inicial, né? Mas a gente sabe que soma-se ao crédito uma visão de gestão, né? O entendimento de mercado, mas o crédito, ele é assim, é a grande demanda. E tem se feito, né? O Banco do Nordeste, que é um parceiro desse evento, ontem mesmo nós tivemos lá no banco para a entrega do prêmio Banco Nordeste de MPE, né? Que foi feita ontem. E o banco mostrou os números. O banco tem feito trabalho para a Amigo Pequena Empresa, mas ainda é o crédito. O acesso ao crédito é a menina que eles precisam botar na sua empresa. Agora, o acesso ao crédito requer também planejamento e organização por parte do empreendedor, né? Porque o crédito é importante na medida em que você usa esse dinheiro para alavancar o negócio, né? Para aumentar o seu capital de giro, mas também o crédito, ele vai ser pago. É claro que são pagamentos com juros bem menores, né? Que é o do mercado, mas o empreendedor, ele tem que ter em mente que ele tem que organizar a empresa dele. Ele tem que usar bem o dinheiro, né? É, o Banco Central, Renato, ele estipulou uma nova modalidade de definição de limite de crédito para cada cidadão, para cada amigo pequeno empresário, que é a referência do crédito score, né? O que é isso? O crédito score é o estudo do crédito para aquele cidadão. É a soma de muitas variáveis do histórico financeiro de cada um. Se você paga bem, se você tem uma liquidez, uma rotatividade nas suas atividades de negócio, você vai ter um crédito score muito elevado. O contrário, né? E isso as instituições financeiras têm tido como uma referência na hora de decidir o crédito. E, às vezes, o empresário está no nível embaixo, aí não tem condição de ter esse acesso ao crédito. A microempresa aqui no Ceará, em média, ela emprega quanto? Quatro, cinco pessoas por microempresa? É, o dado do IBGE, que é um dado fundamental, ele estipula a microempresa, aquela que emprega de cinco a dez pessoas, né? E aí ela tem como característica a família, inicialmente, mas o próprio dado do IBGE estipula de acordo com a categoria. Se for indústria, comércio, serviço, de cinco a dez empregos, ela incorpora-se como micro e pequena empresa. Se ela crescer muito, ela tem que mudar, né? A razão social. Que seria bom, né? Quer dizer, da maneira que ela cresce, ela fica mais robusta, ela não pode mais ser microempresa, ela migra. Como é que funciona isso? É, a tendência do MEI é ser ME, do ME é ser EPP, EPP é uma empresa de pequeno posto, aquela que fatura de 361 mil a 4 milhões e 800, certo? Quer dizer, quando um pequeno e micro, ele prospera bem, ele chega a... É, ele chega a 4 milhões e 800. Isso é sucesso. E a tendência é normal, de todo o pequeno é crescer, né? Exato. Mas eles têm feito trabalho para que essa mudança aconteça naturalmente. Bom, eu estou aqui com o Edivaldo Nunes, da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas. Vai ter aqui um fórum, aqui em Fortaleza, e a Convenção Nacional da Micro e Pequena Empresa, quinta e sexta agora, lá no Praia Centro. O Edivaldo, há uma questão que eu sempre discuto aqui no programa, quando eu converso sobre esses assuntos, que é uma palavra chamada cooperativismo, associativismo, que no Brasil ainda não tem a força. Por exemplo, nos Estados Unidos, do Reino Unido, lá na Inglaterra, onde começou, né? Por que é que o associativismo ainda não é uma bandeira abraçada aqui no Brasil? Porque é juntar forças para ficar mais forte. Por exemplo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, você tem muitas cooperativas de pequenos produtores. Cada produtor junta as suas forças e eles ficam muito fortes. Lá dá muito certo, mas lá teve uma influência muito europeia, né? Da imigração europeia, tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Aqui no Nordeste, infelizmente, a gente não vê isso. Por quê, hein? É uma pergunta interessante, muito inteligente, em que a gente observa, como você já mesmo respondeu, a característica europeia, porque traz, não sei, uma relação de convivência, de estar junto, ela prospera mais, né? E aí, para destacar, eu gosto de destacar... Começou lá, inclusive, o associativismo. É, inclusive, eu gosto de destacar muito a Itália, né? A Itália é um país de referência, né? Onde o associativismo, ele integra várias cadeias. Isso. Existe cooperativa... Produção de vinho lá, tem muito disso, né? Existe cooperativa dentro de cooperativa, né? E toda essa cultura europeia, ela foi trazida para essa região que você relacionou aí, e que a gente encontra muitos destaques, né? Cooperativa, associações dessas regiões. E aqui no Nordeste, Renato, foi a questão cultural, né? No início da nossa colonização, 1530, né? Os nossos colonizadores europeus trouxeram a cultura do homem individualizado, né? Era aquele senhor donatário com a estrutura econômica já mandada pela corte, né? Isso atrasou muito o Nordeste. Isso atrasou. E foi criando essa cultura e ela foi se espalhando ao longo desse tempo todo. E a gente tem, sim, essa dificuldade. Mas é uma crença que estabelece todo o nosso trabalho, né? Se nós não tivéssemos essa crença em que o associativismo é uma moeda do futuro, é uma forma de convivência do futuro, a gente não estaria nesse trabalho. Verdade. Mas ainda bem que a federação está fazendo esse trabalho de aglutinar, debater, conscientizar da importância desses assuntos, né? Você esteve com o presidente da CONAMP, ele esteve aqui, o nome dele é o Ercílio Santinoni, é isso? É, o presidente Ercílio... Ele é o presidente nacional. É, chegou hoje ao meio-dia, né? Está aqui em Fortaleza já, né? E ele é o presidente da Confederação Nacional. Ele esteve aqui o mês passado visitando algumas autoridades, tá? E vai estar presente. Ele é a liderança maior desse movimento a nível nacional. É Sílvio Santinoni. Ele é do Paraná, mas tem a representatividade a partir de Brasília, onde fica a sede da nossa confederação. Lá em Brasília. E você acaba de ser reeleito, né? Eu passei essa informação aqui no início do programa, até 2025, é isso? É, 2025. Aí você congrega todo esse movimento aqui no estado do Ceará com essa pauta. A visão da nossa confederação é integrar as federações estaduais. E aqui no Ceará, nós hoje estamos na liderança, né? Fomos reeleitos agora dia 30 de setembro e temos aí um mandato até 2025. Onde a gente espera, né? Fazer um trabalho em prol dessa sociedade que muito precisa. Onde é que você sente que está muito forte o movimento da micro e pequena empresa no Ceará? Nos grandes centros urbanos? Sobral e tal. O Ceará já tem uma micro e empresa forte no interior também? Tem. O Ceará despontou-se na década de 80, já com um trabalho muito assíduo, né? O governo das mudanças, né? Depois... No tempo do Taço. O governo da mudança estabeleceu aqui, por conta daquele tempo com os recursos do Banco Mundial, estabeleceu uma cultura do associativismo, né? Verdade. Associativismo produtivo e associativismo social, né? Foi aí que foi lançado o programa riquíssimo de compras governamentais. Importante aqui. Importante aí exaltar aí o trabalho do Sebrae, né? Das lideranças, do Balma, que foi uma liderança que fez o Balma. Então, o Balma, isso. Enfim, o Ceará já desponta nessa, né? E, assim, ficou toda uma cadeia construída, né? Sobral, como você sabe, a cadeia do calçado, né? Isso. Você tem o Cariri hoje, né? Com a cadeia da tecnologia, também tem calçado naquela região, né? Você tem o Centro-Sul, né? E você tem uma região metropolitana muito rica, né? Porque as grandes empresas que vieram aqui para Maracanãú, para o PSEM... O PSEM virou uma âncora, né? Elas são âncoras que, em torno dela, constroem satélite. Empresas que vão oferecer produtos e serviços. E a micro e pequena empresa está nessa cadeia, assim. Está nessa cadeia. Edivaldo Nunes. Edivaldo, lá no encontro de vocês, que começa nesta quinta, quinta e sexta, Se um micro empresário for lá buscando aprender, buscando, digamos assim, transformar o negócio dele, o encontro vai dar ferramentas para esse trabalho? É, o encontro... Nos debates, existe, digamos assim, a federação, ela tem algum mecanismo de assessorar como melhorar os negócios dos pequenos? Já, nós temos um convênio com o SEBRAE nacional... O SEBRAE é muito importante. Chamado Associativismo 4.0, onde nós estabelecemos, que é um novo olhar sobre a questão da inclusão digital, nós oferecemos hoje uma loja virtual para ele, né? É a Lojamp, quer dizer, ele já pode entrar na Lojamp, botar os seus produtos, fazer exatamente aquele que você falou dos seus amigos, né? Que já vende de forma digital, certo? Nós temos um programa voltado para cursos online, né? Atendimento a cursos online. Quer dizer, qualificação. Qualificação dele. Nós temos um programa de acesso ao crédito, onde nós temos toda a bateria de linhas de crédito dos agentes financeiros públicos e privados. Quer dizer, lá ele já vai poder encontrar essa informação também. E, assim, a nossa forma de atuar, Renato, é o pós, né? O pós é muito importante. Não é só participar do evento e deixar o empreendedor solto, porque, senão... Claro. Ele cria uma expectativa... O evento é um start. É, porque, senão, Renato, ele cria uma expectativa e a expectativa não alimentada, ela transforma em frustração. E nós trabalhamos com esse zelo, com esse cuidado com a micro e pequena empresa. Edivaldo, eu faço votos de muito sucesso nessa 18ª Convenção Nacional da Micro e Pequena Empresa, agora, quinta-feira, dia 2, sexta, dia 3 de dezembro, lá no Hotel Praia Centro. Empresários, empreendedores, autoridades de órgãos, inclusive, do Estado. O Edivaldo citou aqui, SEBRAE, a Assembleia, que está dando apoio, o presidente Evandro e o deputado Sérgio, o Ministério da Economia. E a discussão é interessante sobre as perspectivas e os desafios dos pequenos negócios em todo o Brasil, e principalmente aqui no Estado do Ceará. O evento tem formato híbrido, ou seja, vai ter presencial lá no Praia Centro, mas também vai ser transmitido no canal do CONAMP, que é exatamente o... O CONAMP é exatamente a Convenção Nacional, não é isso? Confederação. Confederação, aliás. O canal do CONAMP no YouTube, que as pessoas podem também acessar no www.conampe.org.br, onde as pessoas podem também acompanhar ao vivo, não é isso? É, exatamente. Esperamos você lá. Sucesso, viu? Obrigado. A gente agradece a TV Assembleia, a Rádio FM Assembleia. Eu acho que essa pauta é importante, o que vocês vão debater lá é importante, é preciso fortalecer as pequenas e médias empresas, e todo o esforço é fundamental, porque a retomada da economia nesse pós-pandemia, se Deus quiser, vai acontecer, e a gente já está começando a retomar isso, e 2022 vai ser o ano da virada, não tenho dúvida disso, depende muito da micro e pequena empresa, porque os números são... 71% dos empregos gerados no Brasil vêm dos pequenos e microempreendedores. Exatamente. Muito obrigado, Edvaldo. Parabéns. Obrigado a todos. Sucesso. Edvaldo Nunes, presidente da Federação das Associações da Amiga e Pequena Empresa aqui do Estado do Ceará. Vai começar a Convenção Nacional da Amiga e Pequena Empresa a ter lugar no Hotel Pra Centro, quinta-feira agora, que é o dia 2, e sexta-feira, dia 3 de dezembro, e eu conversei com ele aqui hoje no Questão de Ordem. O programa fica por aqui e a gente volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho